No território da cidadania Zona Sul, o projeto de assistência técnica e extensão rural teve suas metas concluídas. Como resultados positivos, maior presença da Emater Gaúcha nas propriedades rurais e, consequentemente, o fortalecimento da agricultura familiar. A presença do extensionista na propriedade rural e a ampliação do público assistido pela Emater RS foram marcas na execução do projeto de assistência técnica e extensão rural do território da cidadania Zona Sul. O projeto ATER foi um contrato de trabalho realizado pela Extensão Rural Gaúcha, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Um contrato pelo que a gente andou na região, no território, o contrato a gente considera já que ele é um sucesso, né? Ele já apresenta vários resultados num espaço curto de tempo e isso muito graças à dedicação dos extensionistas, da criatividade dos extensionistas, né? E também porque a chamada propiciou, possibilitou isso, né? A gente vê uma evolução grande já nesse período. Então, hoje, para nós, esse momento aqui é um momento de sucesso, como a gente está comprovando com o depoimento dos agricultores, né? Queremos hoje celebrar esse momento. Os resultados foram comemorados pelos representantes das instituições, extensionistas rurais e agricultores familiares. Cerca de 500 produtores do território da cidadania Zona Sul participaram de uma reunião final de avaliação do projeto de assistência técnica e extensão rural. Eles trabalharam principalmente com os três eixos, cadeia produtiva do leite, organização da produção e também segurança alimentar e nutricional. Foi também um momento de confraternização e troca de experiências entre extensionistas e agricultores. Cada município trouxe para a reunião produtos característicos da produção rural. Com essas 4.500 famílias, hoje estamos aqui ouvindo dos agricultores os resultados que nós conseguimos atingir. E eles são os mais diversos. Eles são desde a oportunidade que essas atividades criaram para que os agricultores... ...conheceram outras realidades dentro do próprio território, viabilizaram, através principalmente dos dias de campo, o acesso a tecnologias simples, mas importantíssimas para os agricultores familiares. E essas serão ferramentas importantes para a continuidade do trabalho da extensão rural junto a essas famílias no território. Os agricultores familiares, protagonistas do evento, ficaram à vontade para apresentar as ações realizadas em seus municípios e de forma democrática expressaram suas ideias. Essa avaliação está sendo muito boa porque antes a gente via o técnico, o agricultor vinha até a cidade buscar algumas orientações e eram muito poucos. Com esse projeto, os técnicos foram às propriedades, conheceram melhor a realidade do agricultor lá e conseguiram atender pessoas que não buscavam até então assistência técnica. Na minha propriedade houve um avanço muito grande na produção de leite, na produção de milho e de hortaliças também para o consumo da casa. Eu consegui aumentar a produção de leite, produzir um leite mais saudável, as hortaliças que antes a gente comprava, hoje eu produzo em casa com qualidade e tenho a hortaliça fresquinha no dia para consumo. De que forma você avalia a participação do pessoal da Emater nas propriedades? Como que ela está acontecendo lá no teu município? Olha, a participação deles é bem intensa, né? Porque quando a gente precisa, eles sempre vêm, eles sempre trazem coisas novas para nós, né? Porque a gente mesmo não conhecia a nova semente de azevem, Ponteio, que eles trouxeram lá para a nossa propriedade para a gente fazer a experiência. A experiência foi muito boa e eles sempre vêm proporcionando cursos, reuniões. Se a gente tem dúvidas, eles vão lá, eles se orientam ou eles trazem alguém para alistrar para nós, fazer reuniões sobre isso. Bom, lá, a minha, no caso a propriedade dos meus pais, a gente trabalha com a leitaria, né? Produção de leite. A gente também planta milho, essas coisas assim, batata doce também. E nos demais, os outros tudo, morango, citros, todos os tipos. De que forma esse trabalho de assistência técnica tem ajudado o senhor na propriedade? Muita coisa, muita coisa. Já com os anos que tenho, a Recinto estou aprendendo, mas é muito, é muito gratificante. E me parece, assim, que o Estado, que a EMATER, que esse grupo vem trabalhando honestamente e tem grandes técnicos. Eu estou muito contente e a Recinto estou aprendendo. E estou aprendendo com o quê? Com os anos de trabalho, daquelas atrasos que eu tive e hoje estou ganhando ligeiro tempo, né? Aprendendo com a técnica, com essa assistência rural e o pessoal da EMATER. Realmente é um trabalho excelente. Livre de política, é um trabalho de amor a camiseta. Durante a execução do trabalho pelos extensionistas rurais com os agricultores familiares, em 16 meses foram realizadas, em 25 municípios, mais de 4 mil visitas. 750 reuniões, 50 dias de campo e mais de 13 mil entrevistas temáticas.